Agora nós vamos estar entrando no momento das perguntas, nós teremos meia hora de perguntas, vou pedir para o pessoal da organização para estar passando as perguntas selecionadas para a gente aqui, eu vou estar lendo essas perguntas, só lembrar que nós estamos aqui pelo YouTube, transmitindo pelo YouTube, o primeiro seminário estadual de segurança de barragens, agora, estou vendo aqui pelo meu celular, nós estamos com 76 pessoas nos acompanhando, várias perguntas chegaram aqui para a gente, eu vou já estar acessando elas, vou ver aqui. Então, a primeira pergunta foi do Davi Silva, o sistema de alerta das cidades, que possuem barragens, atende plenamente os protocolos de segurança para a população? Aí os participantes tenham, os palestrantes tenham liberdade de estar respondendo, não sei quem responderia, se o doutor Nogodinho, o doutor Carlos, ou o Paulo. Na verdade, eu entendo o seguinte, a gente tem feito vários simulados, a gente está criando agora um aplicativo que ele chama, criando não, a Semig criou um aplicativo que chama Proximidade, ele é um aplicativo que ele vai conter no estado de Minas, todas as manchas de inundação, seja ela de barragem de água, de barragem de rejeito, para que a população consiga ter uma orientação, inclusive no território, sobre manchas de inundação. Os alertas, nós temos que inovar na questão de alertas, não ter somente alertas por sirene, nós precisamos ter uma redundância de sistemas de alerta, então, hoje em dia, próximo das barragens da ZAS, nós temos as sirenes instaladas, aqui em Minas Gerais, só na barragem da Vale, nós temos aproximadamente 195 sirenes em diversas barragens espalhadas, mas eu entendo que nós precisamos ter inovações tecnológicas para outros sistemas de alerta e de alarme, para que as pessoas possam ter sempre, a gente fala que em gestão de risco, a gente tem que ter uma redundância de ações, então, não só com as sirenes, que é o usual, mas outros sistemas, inclusive sistemas individuais em residências, através de avisos sonoros e luminosos, utilizando ferramenta de Wi-Fi, utilizando ferramenta de informação em tempo real, e aí eu acho muito interessante quando a gente traz o mundo acadêmico para trabalhar junto com os órgãos de proteção e defesa civil, porque nós temos várias ideias, algumas startups que utilizam de procedimentos tecnológicos que podem trazer essa ideia para o setor público, para que nós avaliemos e determinamos que o empreendedor, ele adote as medidas necessárias para a proteção da vida. Perfeito. Perfeito. Vamos mais uma pergunta, agora do... da Karine Estevam, perguntando se as pessoas estão sendo alimentadas com os pontos de apoio em caso de desastres, em caso de rompimento de barragens. como funciona... seria essa pergunta, né, das pessoas, o Paulo falou bastante sobre essa... se as pessoas estão o quê? Se as pessoas que estão na área lá da mancha, elas estão sendo orientadas, como que funciona esse processo de orientação? assim... Eu acho que é o ponto de rota de fuga, ponto de encontro, acho que é isso que ela... É, o ponto de encontro, ele é estabelecido, né, pelo PAI, pelo Platão, dependendo de ficar na zona de alto salvamento, ou nas zonas de salvamento secundário, num local seguro e de fácil acesso, né, também não pode ser um local muito difícil de chegar até ele. preferência que seja iluminado e que ofereçam certa segurança e algum conforto para as famílias que vão estar sendo direcionadas para ele. Isso é colocado nos planos, né, de contingência e no plano de ação inicial, mas é o treinamento, são simulados as capacitações, as palestras que vão levar esse conhecimento até a população. Se não for feito nisso, ninguém na hora já vai saber onde é que chega nesse ponto de conta. Além das placas que são colocadas, pré-venturamente também, para indicar a população a chegar até esse ponto de conta. E, Paulo, só um... E como que é a participação? A comunidade tem participado ou só poucas pessoas têm participado? Como que está sendo isso aí na Bahia? A comunidade tem participado, sim, a Deteciria Municipal, ela faz essa pesquisa junto à comunidade, junto com o empreendedor, com o DER Nasais. Inclusive, já teve um município que o pessoal pediu para evitar passar na rua tal, porque tinha um criador de quatro grupos que morava naquela rua, e não tinha dinheiro para colocar na outra rua, porque por ali ninguém ia criar, riscar a passar nem durante o estímulo lá. Então, tem essas características, só quem mora mesmo lá na região para saber aonde que é a melhor rota de pouca e onde é o melhor ponto de conta. Não dá para, no escritório, um dinheiro elaborado, ter tal local para ser o ponto de conta, porque aí não vai dar certo. Foi isso que eu coloquei na apresentação, desculpe aí, Cantarelli, a escala de sinalização desses pontos, tem que ser uma escala, para esse ele tem que validar, porque o cara, às vezes, pega um mapa topográfico e lança aquela ali, e aí, será que vai dar em algum lugar? Entendeu? Você vai poder depois resgatar as pessoas ali, entendeu? E outra coisa que você tem que fazer, tem pessoas que têm questão de mobilidade, essas coisas tem que validar, a validação tem que ser, antes de fechar, tem que haver um casamento, pai e plancão tem que casar, 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 é encaixe, tem que casar, uma linguagem só. Inclusive, a CHESP, a CHESP, que é a Companhia de Elétricas de São Francisco, ela exige, ela exige que a defensiva municipal, homologa, autorize aquela roda de folga e aquela, valide, que faça valide, aquela roda de folga e aquele ponto de conta. Caso contrário, ela não aceita, só depois de validar a defensiva municipal. Perfeito. Muito bom. aqui a pergunta do Davi Silva também, como estão hoje as manchas, o material de rejeito, nos cursos d'água e para reverter os impactos produzidos. Eu queria saber como está a questão da atuação da empresa, na reversão dessa mancha de inundação lá em Brumadinho. Na verdade, foi até aquela transparência que a gente colocou, da restabelecimento dos serviços essenciais. Ali nós temos o córrego do feijão, que ele realmente o rejeito, e existe o córrego mesmo, que ele desaga no Rio Paropeba. E aí, o que foi feito? Em função do rompimento, o estado de Minas, através da Copasa, construiu uma adutora de água para fornecer água para a região metropolitana de Belo Horizonte, e Belo Horizonte também, a montante ali de onde houve o encontro do Rio com o rejeito. Em função disso, essa captação de água foi interrompida, e hoje a empresa, além de ela fazer um viaduto lá no local, onde que passou a mancha por cima da BR lá, foi feita uma mini estação de tratamento de água. Então, essa água hoje que vem do córrego com rejeito, ela é tratada, e ela é depositada no Rio Paropeba, já uma água tratada. Mas, mesmo assim, essa captação de água que era feita no Rio Paropeba, ela não voltou. Está sendo captada água agora ajusante do local de encontro. Por quê? diariamente tem, diariamente não, a equipe responsável por isso tem feito medidas na água sobre a questão da turbidez da água, para verificar quando a chuva, se essa movimentação da calha do rio também, ela renova essa questão do rejeito no próprio decorrer do rio. Então, estudos têm sido feitos sobre essa análise da água, mas ela não voltou a ter essa captação de água ainda pelo local onde que era previsto a montante do encontro do rio com o rejeito. Próxima pergunta, tem uma pergunta aqui do Tarcísio Araújo, referente ao rompimento da barragem, concernente à instrumentação, os níveis de auspultação dos pésômetros sinalizaram estado normal, atenção ou alerta? Eu creio que é sobre o grumadinho ainda, a questão Eu não tenho essa resposta, porque é uma resposta muito técnica, o doutor Carlos realmente tem muito mais competência do que eu sobre essa questão da leitura dos pésômetros, eu não tenho essa informação, mas eu tenho uma informação que é uma curiosidade, uma curiosidade que até o doutor Carlos também, não sei se ele já ouviu essa história, mas para que ele também saiba. Lá na barragem, nós tínhamos algumas vacas que ficavam pastando nessa barragem e todo dia por volta de 16 horas, essas vacas saíam de cima da barragem e iam para o pasto que era na lateral. No dia do rompimento, essas vacas saíram de cima da barragem por volta de 20, 30 minutos antes de romper. Então assim, é uma curiosidade porque os animais acredito eu que eles têm uma sensibilidade de conseguir escutar um som de barragem, vamos dizer assim, falando de forma bem simplória, escutar ou perceber uma movimentação de barragem, porque naquele caso ali foi um fato de liquefação, ela teve um rompimento abrupto, igual o doutor Carlos explicou aí, ela realmente gerou um pânico enorme, gerou um caos enorme, mas isso é uma curiosidade para compartilhar com os senhores. Mas a pergunta sobre o piezômetro, eu realmente, eu não tenho essa informação dessas leituras desse instrumento. Ok, com relação à instrumentação, poderia dar uma preocupação, instrumentar para instrumentar se não garante segurança absolutamente nada. A instrumentação tem que ter uma localização e um instrumento aonde. O instrumento é um ponto que tem uma vulnerabilidade, a instrumentação tem uma razão de ser, tem uma justificativa, entendeu? E outra coisa, você está instrumentando com um objetivo, tem que ter uma periodicidade, você só acumular resultado, não analisar e gerar os gráficos para uma decisão não resolve nada. Então, a instrumentação e também a instrumentação e o resultado da instrumentação tem que ser constantemente verificado pelo modelo, modelo do projeto, é chamado de valer de limite. Eu não tenho como entrar na esfera de domarico, eu não tenho conhecimento nenhum, mas me preocupa muito, eu vejo, não vou instrumentar, instrumentar o que, aonde e porquê, o que você vai fazer, o que? Qual é a vulnerabilidade que você tem que justificar o instrumento? E outra coisa, essa instrumentação muito remota também, ela incomoda muito, você não pode prescindir do presencial, o olho, aqui, a instrumentação pode estar em um ponto, distante de uma ocorrência, o instrumento não pode perceber aquilo, mas o olho, o irmão, não percebe. é um somatório de coisas, então só a instrumentação não é igual, nós vamos ter a instrumentação, a inspeção, a inspeção, a segurança é um global, se você não olhar tudo como um todo, não adianta nada, e nós temos que acertar agora, não tem tempo mais para errar, temos que acertar, vamos esperar o que? O novo não, que também venha a PN5050, agora resolva, organize, dê condições de trabalho todo mundo, a empreendedor que faça as coisas, eu invista nisso aí, fita de ação, invista, defesa, invista, temos que consertar todo o arcabouço, caso contrário, a lei é mais uma, a lei é uma linha indefesa, é uma linha indefesa, é uma fatia no queixo, isso, uma fatia, tá? Vamos tirar os buracos das outras fatias, as coisas vão dar muito melhor, entendeu? É isso aí. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, doutor, da décima, BDEC, Ouzo Alegre, Sargento Vanderlão, doutor Carlos, quais são as patologias mais comuns identificadas durante a inspeção em PCHs? As PCHs, normalmente, prevalecem a estoura de concreto, a mais importante são as 30, as deformações, uma aumentação estreita, essa junta, os vazamentos, às vezes, está vazando por uma junta de construção, porque ali, uma junta de latação é um ponto fraco, ele vaza, então, isso tem que olhar. Outra coisa, a localização espacial de uma anomalia é importante no julgamento. Eu posso ter uma frateira muito importante, com a localização espacial da estrutura, o relevante é de intervenção automática, eu consigo segurar o problema e evitar o acidente. Mas se tiver uma mesma ocorrência e um problema muito interfaz no contato, por exemplo, da barragem de concreto com o aterro, é importante. a organização espacial é isso. A economaria, é claro, as surgências são importantes em barragem de terra. As surgências, se está saindo água cristalina, você está perdendo água. Se está saindo água com matéria de suspensão, não me preocupa, é pai, penais interno. Entendeu? E aí, as tricas de ação que eu posso observar, você pode olhar no entorno, tem sinal de movimentação ou não tem, uma punha do entorno, então, não é, também podia, você vai aprender a lidar com essas depois, tomar decisão. é um conjunto de fatores que tem que analisar e decidir. É complexo por isso. Eu não sei se eu respondi, a principal são as fissuras, né, devido a acomodação de fundação, essas coisas todas. Porque o barro concreto exige uma fundação de rocha. E o concreto de fundação de rocha, de uma rocha competente. Proporre, a concreto de um barro concreto e a construção de uma fundação só. Então, aquele é o quê? Deformação. Deformação, se o dia não pode deformar mais que o outro, é recado diferencial que é atrito, é problema. Isso é meio complicado. Acho que respondemos muito bem para... Obrigado. Sargento Wanderland. Agora, uma pergunta da Sueli Teixeira. Todas as pessoas de eventuais e potenciais locais passíveis de serem inundados tinham conhecimento antecipado dos pontos de encontro, no caso de rompimentos de barragem, da barragem? De Brumadinho? Ela não especificou aqui, mas vamos falar... Você podia falar de Brumadinho, Guadirinho? E eu ia pedir para o Paulo falar de algum rompimento que teve na Bahia. No caso, na Bahia. Paulo, se você puder falar, tem a ver com isso com o Dordineiro, não é, Paulo? Hein? Por favor, Paulo. É, só me amarelo. Paulo, a unidade, não é, vou vir o primeiro, a unidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou todos mestre, eu estou aprendendo com vocês. Mas vamos lá, a Defesa Civil de Minas Gerais, pós-Brumadinho, nós tivemos que nos reinventar. Então, antigamente, se demorava quatro, cinco meses para fazer um simulado, e em Brumadinho, acontecendo a crise em Brumadinho, nós tivemos duas ações, uma em Barão de Cocais e outra em Tatiaio Sul, que aconteceu no mesmo dia, na mesma madrugada, e tivemos que planejar um simulado com dois dias e executar, né? Então, a gente avançou muito nisso. Em Brumadinho, no ano anterior ao rompimento, foi feito uma visita da Defesa Civil lá no Córrego do Feijão. E naquela época, dentro do nosso histórico, dos nossos relatórios, foi apontado que precisava melhorar o sistema de alerta e alarme, através das sirenes. E em Brumadinho, isso, várias pessoas, vários órgãos noticiaram isso, e com o rompimento, levou-se as sirenes. Então, a primeira coisa, ela está instalada em um local onde não deveria estar instalada. A sirene tem que estar em um local que ela mesmo tenha segurança para ele exercer a sua função. Respondendo a pergunta da nossa amiga aí, os nossos treinamentos, eles têm mostrado e o Ministério Público, ele tem feito uma força-tarefa junto com a Defesa Civil, é cobrando dos empreendedores uma mudança no método de estudo de Dumbrake. Então, nós tínhamos, hoje, o estudo de Dumbrake, ele é sempre aliado a uma chuva decamilenar. Então, o de Brumadinho também, ele foi mensurado numa chuva decamilenar. Não aconteceu essa chuva e o rejeito, ele se comportou igualzinho que estava previsto no estudo de Dumbrake. Então, alguma coisa, nós temos de inconformidade. Apesar de que, no estudo de Dumbrake, ele previa que a mancha, ela iria percorrer muito mais com essa chuva decamilenar. Ele não percorreu muito mais, mas se comportou dentro da área estudada. Então, hoje, os treinamentos, eles têm aproximado junto com a comunidade, mostrado as manchas de inundação, mostrado a rota de fuga, para que as pessoas, caso aconteça um rompimento, elas saibam onde elas devem ficar. Bom, aqui na Bahia, o professor Carlos Henrique certamente vai complementar a minha resposta, porque ele conhece a situação de barragens antes, no período pré-lei 12.334, como ocorreu, por exemplo, o incidente com a barragem Santa Helena, que eu não tenho conhecimento. Eu vou falar da que eu tenho conhecimento, que foi no ano passado, a barragem do Pati, mais outras pequenas barragens, para um município que ainda não tinha plano de confidência, uma barragem na zona rural, hoje esse município tem plano de confidência, então, eu vou deixar que o professor Carlos Henrique continue essa minha resposta, porque aí ele vai voltar um tempo atrás aí, a barragem Santa Helena, mas foi um período que não tinha ainda plano de confidência, que não tinha plano de ação inicial, foi um período antes, 12.344, porque como eu falei, eu sou o marco legal, que dividiu a história para a barragem que não está ali. Você falou que a barragem Santa Helena tem um relatório de uma junta de consultores, foi que eu cheguei logo e derrumei, depois do arquidente, esse documento não foi divulgado, mas o trabalho foi apresentado até Jorge Amorim, um colega nosso da Bahia, apresentou isso em alguns momentos. O que tem uma coisa interessante em Santa Helena, que tinha uma sessão na barragem, que ela foi apoiada no bolsão de solo mole, teve a decisão de apoiar o solo mole, fez até uma sobrelevação na barragem, para compensar uma eventual deformação naquele bolsão de solo mole. Ele tinha uma estrutura de concreto, que também é o vertedor, que estava apoiado em uma fundação no meio de rocha, tipo o Cochão de Areia Brita, mas toda a atenção ficou focada na questão de suplementação do problema identificado com vulnerabilidade do bolsão de solo mole. Mas, infelizmente, o problema se manifestou no contato do vertedor. Houve uma amortação do vertedor com a nossa fundação e a ruptura aconteceu no contato da estrutura do vertedor com a nossa missão. Nada aconteceu na área da instrumentação muito instrumentada e com o do solo mole. Por ser uma atenção na instrumentação, a instrumentação tem que ter uma justificativa, tem que olhar todos os ajustes, não pode se perder no contato só. A barragem tem maior de comprimento, tem quanto maior barragem, mais longa barragem, mais vulnerabilidade se pode aceler com a fundação e a natureza que o constrói. Então, esse ponto é importante notar. são lucros, muitas armadilhas que nós temos e que o uso da barragem, engenharia, nós temos que estar preparados para isso, para enfrentar isso. A RIMB-Fleur é um projeto com você melhora a estabilidade, melhora a drenagem, reforça. O fator de segurança vê o fator de ignorância e se o trabalho é anulado da segurança sempre, mais conservador e assim por diante. tem uma outra pergunta aqui do Davi Silva, hoje quais são os protocolos de fiscalização e proteção de barragens e pessoal que reside nos cultos d'água? A gente queria saber quais são os protocolos de fiscalização. Tem vários protocolos de fiscalização, mas cada setor tem um. Ok, ok. Na verdade, nós temos que deixar muito claro e as pessoas às vezes elas não entendem isso, que as defesas civis elas não têm competência para fiscalizar barragens. Primeiro, por quê? Porque é um assunto que ele requer de uma formação na geotecnia, uma formação estrutural muito grande para entender, igual o doutor Carlos falou, não adianta nada eu ter as melhores leituras se eu não tenho pessoas para visualizar barragem, para acompanhar barragem e adotar outros procedimentos. Então, o que as defesas civis têm feito? Principalmente pós-brumadinho. Nós temos que cobrar do empreendedor essa clareza e essa publicidade de como a vida dessas barragens estão para que nós tenhamos tempo ideal e aí o papel da defesa civil que é um papel muito nobre de ir até a população e fazer o nosso trabalho de evacuação, de treinamento e de alerta. A fiscalização, no caso das barragens de rejeito aqui em Minas Gerais, nós temos grande apoio da Agência Nacional de Mineração que exerce essa fiscalização e quando do envio de leituras de dados de barragem, hoje o Ministério Público Estadual ele tem uma auditoria externa contratada que ela sim faz a leitura e contrapõe e contra-argumenta com o empreendedor se houver discordância de leitura ou de fator ou índice de segurança. Mas é deixar claro que a defesa civil ela não faz o trabalho de fiscalizar barragem, isso não é função nossa. É, só complementando a resposta do Daniel Godinho, a gente tem até na vez do outro 1334 o nosso órgão fundamental que na Bahia é o Enema que é o órgão fiscalizador e acredito também nos outros estados para a barragem múltiplos. Além, é claro, da Agência Nacional de Mineração, da ANEEL e todos os outros órgãos que compõem esse arcabouço de fiscalização que a gente tem sobre as barragens. Mas nós, assumindo o nosso papel de órgão articulador que é a função da DPC-1000, muitas vezes a gente provoca os órgãos fiscalizadores a irem em aquelas barragens quando a gente recebe qualquer denúncia de qualquer morador. uma pergunta do Vitor Gabriel Marques do Coronel Godinho. As barragens que foram rompidas são reconstruídas ou são condenadas pelos órgãos estaduais? Na verdade, nós temos um problema de barragem que é a questão, o método como essa barragem foi construída. Às vezes, um empreendedor, no caso de Brumadinho, essa barragem foi construída em 1956. A Vale apropriou dessa barragem em 2001. Eu te pergunto, o mesmo engenheiro que fez o processo dela estrutural, o DIC de partida e o processo estrutural dela, não foi o mesmo engenheiro que fez o quarto, quinto, sexto, altiamento. E aí que está o problema. Se a gente não tem uma compactação bem feita dessa barragem, não tem um estudo de como essa barragem foi construída e o processo de altiamento, realmente, essa barragem, para as pessoas que estão ali trabalhando, ela tem uma estrutura meio que no escuro. Então, essa barragem que rompeu em Brumadinho é uma barragem que é antiga e que a Vale assumiu essa barragem em 2001. Eu não tenho conhecimento de barragem que rompeu e houve nova construção. Nós tivemos aqui em Fundão o rompimento da barragem, o rompimento de Brumadinho, a primeira barragem se a gente voltar na linha do tempo, em 1986, houve um rompimento de barragem em Minas Gerais e outros rompimentos menores. Mas os que trouxeram o maior impacto ambiental e o maior impacto em função de vidas realmente foi a de Fundão e agora a de Brumadinho e ela rompida permanece no mesmo sentido que está lá até hoje, igual a de Brumadinho até hoje, está sendo feito o trabalho de retirar aquele minério onde passou o rejeito. Mais uma vez, complementando a resposta, já que a Ana Godin falou muito de barragemiração e tem que falar mesmo que Minas Gerais é o nosso foco? É o complexo de barragemiração. No nosso caso, a barragem de água, amêndo, múltiplos, como a que ontem ou no ano passado, é uma demanda muito grande por parte da evaporação que seja reconstruída a barragem, porque lá tinha todo um trabalho de piscicultura, de irrigação de hortas, toda uma comunidade que tinha no entorno daquela barragem, que depende realmente da existência da barragem, para permanecer, para viabilizar a sobrevivência daquelas famílias naquele local. Tem uma última pergunta que eu creio que é para o Paulo. No período de chuva, do Davi Silva, no período de chuvas, das chuvas, quais são as medidas de controle, sistema de alerta, treinamento e evacuação da população próximo às barragens na Bahia? Davi, como a gente falou na nossa apresentação, a gente tem que fazer todo esse planejamento, esse sistema, antes que um período de chuva. Num período de chuva, a gente já tem que já estar de prontidão para colocar em execução nosso plano, de contingência, caso venha ser necessário, não dá para a gente preparar tudo isso com a chuva caindo, e aí é tarde, então a gente tem que fazer tudo isso antes. A gente trabalha muito conjuntamente com os órgãos de monitoramento meteorológico, aqui na Bahia, com o NEMA, com o INMET, com o INC, com o SEMADEM, SEMAD, todo esse sistema da deficiência nacional, que vão nos informando o tempo inteiro nas previsões de chuva, e a gente vai emitindo os alertas via SMS, a gente usa muito essa ferramenta para a comunidade, as cidades que estão naquelas áreas de risco, principalmente que o nosso principal problema são as grandes inundações provocadas pelos grandes rios, no caso de São Francisco, mas que poucas mortes provocam, as inundações provocam mortes em nossos estados, então, por incrível que pareça, que pequenos riachos, muitas vezes ficam secos a maior parte do tempo, como, por exemplo, o riacho do Saracura, que é um riacho que cruza a cidade de Láquedinho, ali na Chapada de Amandina, que no ano de 2013, no dia 6 de dezembro de 2013, recebeu 138 milímetros em apenas duas horas na parte da montanha da cidade, e desceu realmente um volume de água muito grande que acabou levando a óbito 17 pessoas e destruindo mais de 100 casas, 100 residências, o professor Casal de Rique esteve conosco lá. Então, nada mais é um riacho trabalhando essas deficiências principais para reparar essas famílias, no caso de qualquer emergência, para potenciar rapidamente a evacuação daquelas famílias que habitam essas áreas de risco. uma outra coisa que tem complicado bastante no nosso estado, da Bahia, e no Nordeste como um todo, são essa diminuição de chuvas ao longo da última década que provocou uma grande ocupação da planície de inundação da maioria dos rios aqui do nosso estado. Muita gente construída, muita gente chegando cada dia mais próximo dos rios e dos riachos, e aí quando chega um volume muito grande de chuva acaba provocando muitos prejuízos e também mortes e impedimentos. Bom, essas foram as perguntas. Só uma colocação também, eu creio para o Godi e para o Paulo, como que é, como que é a questão do registro de rompimento de barragem no sistema S2D? Eles acompanham o estado de vocês, que é algo que eu vejo até lendo os relatórios de segurança de barragens da ANA e aí você começa a ver no S2D não tem aquele registro. Como que é lá? Você tem registro na Bahia, tem em Minas, das ocorrências envolvendo barragens no S2D, que é o sistema integral de formação ativo de desastre? A barragem que rompeu aqui na Bahia o ano passado está lá registrado, tanto no município de Pedro Alexandre quanto no município de Paulo André João Sá, que foram os dois municípios impactados com a ruptura da barragem do Pati e as barragens menores. Felizmente, nos últimos anos, temos visto só esses dois casos. Aqui em Minas, nós tivemos os casos de Fundão, de Brumadinho e no caso de Brumadinho nós temos, inclusive, todo o apoio para a defesa civil municipal para ajudar na decretação e colocar no S2D. A gente sabe que existe uma deficiência dos municípios, principalmente, nós estamos falando da Minas Gerais com 853 municípios que tem alguns municípios que tem uma deficiência de defesa civil e a gente presta uma assessoria técnica. E ano passado nós tivemos uma ação inovadora, nós trouxemos os analistas do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Defesa Civil Nacional, para ensinar para os municípios os processos do S2D. Porque no início desse ano nós tivemos uma chuva que há 100 anos não caía em Belo Horizonte no estado de Minas e trouxe muitos danos para a gente. Não foi rompimento de barragem, mas foi uma chuva realmente fora do normal. mas todos eles ou Catarineli a gente tem feito no S2D até como forma regimental e até para facilitar exemplo, no Covid agora existe um financiamento do Banco do Nordeste e ele busca atestar essa situação de decreto no S2D através do decreto de situação de emergência. Então até a forma de você capitalizar algum recurso para ser empregado em prol da população há necessidade de você registrar no S2D e ter o decreto de situação reconhecido pelo governo federal. Muito bom. Só lembrar o Paulo citou bem vou só lembrar para você que está nos acompanhando pelo YouTube se você quiser receber os alertas SMS da Defesa Civil é importante você enviar um SMS número 4099 e no corpo da mensagem você colocar o CEP da sua residência. Na sequência você recebe um SMS da sua operadora de celular informando que você está cadastrado para receber os alertas da Defesa Civil. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Fernando Godinho do Paulo do Dr. Carlos foi uma tarde excelente muito material notei bastante o que vocês falaram aqui tem muita coisa para a gente estar trabalhando e eu vou chamar também o Leonardo para dar a palavra final está conduzindo esse primeiro seminário de segurança de barragens no Mato Grosso do Sul Boa tarde Tenente Coronel Catarineli Boa tarde participantes da parte da tarde um excelente um excelente evento que nós tivemos agora tanto na parte da manhã como da tarde e aqui a gente quer finalizar esse evento agradecendo agradecendo ao Major Sumirã também seu nome Catarineli e também agradecer todas as pessoas que vieram aqui conosco e as pessoas que nos ajudaram a fazer esse seminário possível então aqui então agradecendo aqui a regulação do governo do estado de Coimacu com a CMAG com a Defesa Civil e apoio também da Agência Nacional de Águas da Aotec e finalizando eu queria sentir aqui um programa de acima especial as pessoas que foram organizadas esse evento da gerente do Mato então eu vou nominar eles aqui então Elisabeth Arnett Luísa Marcos Robert Brux e Eliane Eliane Garcia então foram as quatro que mais que ajudaram a gente a verdade que organizaram todo esse seminário então parabéns para elas também então e parabéns ao estado do Mato Grosso do Sul por estar realizando o seu primeiro seminário de segurança para a rádio acho que todos nós aprendemos com esse seminário e aqui agradeço as pessoas também que ficaram foi desgastante porque foi o dia inteiro foram oito horas mais de oito horas de seminário mas eu acho que podemos aprender muito com as experiências que foram colocadas aqui no mais agradecer a todos mesmo e desejar uma boa noite agora e um bom descanso a todos e declaro encerrado o primeiro seminário estadual de segurança de barragem um abraço a todos